Música Sua glória é lutar E seduz a gente popular Hoje é dia de alegria Acabou a nostalgia Passe clube, tu és a esperança O povo deposita confiança Quando entras pra lutar Passe clube, a tua estrela é esplendor Para o inimigo és o rodo confessor Para a torcida é sempre um grande vencedor Música Música